Bom, e eu encerrando aqui a nossa participação de hoje aqui por toda Santa Helena, o município, eu estou fechando aqui com o prefeito de Mirizal, Amauri. Prefeito, é um prazer enorme estar com o Carlos Brandão, com o prefeito Zezinho Dalmeida, está hoje aqui no interior de Santa Helena, onde seu pai desbravou também, andou muito nessas regiões. Você é prefeito hoje da cidade, seu irmão foi prefeito de cidade, seu pai foi um dos primeiros prefeitos de Mirizal, é um prazer enorme estar hoje aqui. Sem dúvida, para mim também como político, de uma família tradicional política de Mirizal, estou hoje prestigiando o prefeito Zezinho, onde é um prefeito muito bem avançado, onde eu participei de várias obras dele, obras significantes para a população, e eu tenho certeza que o povo só tem a agradecer. É um prefeito maravilhoso, para não deixar também de falar aqui do vereador João de Rui, que eu estou aqui no povoado, que inclusive leva o seu nome, parabenizo ele por ter, está entregando hoje essa quadra, hoje toda edificada para o povo daqui do povoado de João de Rui. Parabéns e eu espero que o povo faça bom uso deste maravilhoso empreendimento. Maurinho, você vem de uma linhagem de políticos, né, da cidade de Mirizal, tradicional, né, do seu pai, do seu irmão, você foi candidato a deputado também, somos uma família de lutadores, né, e Mirizal pode dizer que foi desbravada por vocês, vocês da família foi que conseguiram mais eleger da família de vocês prefeitos na cidade, né? Perfeitamente, nós temos uma família já tradicional, onde foi meu pai foi prefeito, meu irmão agenou filho prefeito, e agora estou prefeito pela segunda vez. Devo concorrer a mais um mandato, fazendo com que, se isso acontecer e Deus permitir, será o prefeito com três mandatos da história de Mirizal. Maurinho, só uma pergunta, a gente sabe que todo mundo deixou sua marca, né, mas a gente sempre tem um sonho a realizar, um agradecimento e uma meta a ser cumprida ao povo de Mirizal. Mirizal tem várias obras, se nós formos falar em termos de obras que já fizemos, são N obras, nós somos o prefeito que constrói, e por incrível que pareça, a nossa oposição é o que destrói, mas vamos continuar fazendo. Eu acho que toda obra do alcance popular, que faça com que o povo se senta satisfeito, ela é importante, então eu não vou enumerar aquela mais importante, eu só vou dizer que todas elas, todas aquelas são feitas por amor, e eu tenho certeza que o povo tem aplaudido essas obras que a gente tem entregue. E um agradecimento? Um agradecimento a todos vocês que me recebem aqui nesse momento, ao prefeito Zazildo, a você aqui como repórter, e dizer que estou em Mirizal de braços abertos, estou fazendo um grande carnaval, e espero que vocês contribuam com a folia também lá no meu povoado, no município de Mirizal. Vou fazer uma cobertura para o programa Balanço Geral, os ministros, as Jornal Almeida, a Jornal Almeida são parentes, né, todo mundo? Tentamente, estou aguardando vocês. Um forte abraço ao povo de Santa Helena. Obrigado, então falei com o prefeito Amaury Almeida, lá da cidade de Mirizal, aqui no interior de Santa Helena, isso é importante, nós aqui no programa Balanço Geral, conversando com ele um pouco da história de Mirizal, eu conheci o pai dele aqui no restaurante da Dona Nezita, uma pessoa muito tradicional, uma pessoa muito distinta, então são pessoas que pelo trabalho prestado que tem, foi eles que mais galgaram o cargo no poder público municipal da cidade de Mirizal, o pai, o irmão e agora ele, Amaury. E Amaury também não foi só prefeito, Amaury já lutou muito na vida, né, Amaury? Tem o Miesso que cantou, seu irmão também, né, de músicas populares, de MPM, música popular balanhense, você já foi um cara que lutou muito, foi dono de lavanderia, nunca foi fácil, né? Não tenha dúvida, eu sou empresário, comecei a trabalhar aos meus 17 anos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição financeira, em banco, depois fui procurador de uma multinacional, que é a Unidas Rentacar, onde eu tive a felicidade de trabalhar por 15 anos, e hoje sou moteleiro, sou dono de motel, tenho motéis em São Luís, já fui dono de lavanderia, como você falou, mas permaneço no ramo de motelaria, e tenho certeza que é um dos bons motéis que existe na capital. Pois é, prefeito, empreendedor, né, e um grande administrador, tanto é que está aí já fechando seus dois mandatos. Amaury, muito boa sorte para você, Deus abençoe, felicidades, vida longa sempre, meu querido. Em nome de Jesus, que Deus nos guarde. Bom, então eu falei com Amaury, então, mais uma vez, encerrando aqui com o meu amigo Jazarias, programa Balanço Geral. Bom, então, vamos lá.